A novela Coração Alado foi escrita por Jeanette Clare e produzida pela TV Globo em 185 capítulos. A trama foi ao ar pela primeira vez, entre 11 de agosto a 14 de março de 1980, no horário das 8 horas. Olá noveleiros, neste vídeo vamos voltar ao passado, relembrando da história da novela e de seus personagens. Então já deixe seu like e lembre-se de se inscrever no canal, para receber sempre os novos vídeos, assim que forem lançados. Juca Pitanga, um renomado escultor de Pernambuco, costumava enviar suas criações para serem comercializadas no Rio de Janeiro. Entretanto, ele acabou descobrindo que um intermediário desonesto, chamado Leandro Serrano, estava vendendo suas obras por um valor muito superior, ao que Juca havia estipulado. Inconformado com essa situação e decidido a expandir seus horizontes, Juca resolveu deixar sua vida limitada no Nordeste, e mudar-se para o Rio de Janeiro com sua família, composta pela mãe, Dalva, e seus irmãos mais novos, Anselmo e Aldeneide. Além deles, outro irmão de Juca, Gabriel, já havia se mudado para a cidade, embora estivesse desaparecido, e seu tio, Romulo Pitanga, também já residia no Rio. Após entrar em contato com Gamela, um funcionário de seu tio, Juca e sua família encontraram acomodação, na pensão administrada por dona Nina. Foi lá que Juca conheceu Vivian, por quem se encantou. Através de Roberta, uma amiga de Vivian, Juca conseguiu um emprego na empresa de cerâmicas do pai dela, chamado Alberto Karani. Na empresa, ele também conheceu Katusha, a irmã de Roberta, que inicialmente o tratou com hostilidade, mas acabou se apaixonando por ele, e se tornando uma grande defensora de sua arte. Entretanto, a família Karani estava enfrentando uma disputa com Silvana, a ex-esposa de Alberto, que havia deixado o marido e seus quatro filhos, para viver nos Estados Unidos. Após retornar ao Brasil, Silvana exige a guarda de um de seus filhos, mas é recebida com hostilidade por todos. Ela se interessa por Juca, e acaba se envolvendo com ele, mas é considerada morta, na noite em que passa com ele. Em decorrência disso, sua irmã, Cristal, retorna ao Brasil após 30 anos para investigar o desaparecimento da irmã, e reencontrar Karani, seu antigo amor e cunhado. Cristal traz consigo o filho, Piero, que se apaixona pela prima mais nova, Alexandra. No entanto, o amor entre eles é proibido, já que Piero é filho de Karani, portanto, ele e Alexandra são irmãos. Apenas Cristal sabe que Alexandra não é filha legítima de Karani. Enquanto isso, Katusha assume o papel de marchande Juca, e começa a promover sua arte com sucesso. Juca, cada vez mais envolvido com Katusha, se afasta de Vivian, sua verdadeira paixão. Desiludida, Vivian termina um relacionamento com Juca, enquanto ele se envolve mais profundamente com Katusha. Mais adiante, Vivian é vítima de um estupro por parte de Leandro, seu cunhado que a assediava há muito tempo. Ao mesmo tempo, tanto Katusha quanto Vivian engravidam, mas Vivian não tem coragem de criar o filho, e a entrega para adoção, posteriormente se arrependendo. A criança de Katusha nasce morta, e ela acaba criando o filho de Vivian, como se fosse seu próprio filho legítimo com Juca. O artista, por sua vez, deixa o país em busca do irmão Gabriel, que era um perseguido político. Ele passa dois anos no exterior, e volta posteriormente, com seu irmão beneficiado pela lei da anistia. Paralelamente a esse conflito, há uma investigação em andamento, sobre a morte de Silvana Karani. Entre os suspeitos estão o ex-marido dela, Alberto, e Juca Pitanga, que foi a última pessoa vista com a vítima. Katusha, esposa de Juca, denuncia o próprio marido, após descobrir que ele teve um caso com sua mãe, e que voltou a se relacionar com Vivian, uma mulher que ele sempre amou. E aqui estão alguns dos maravilhosos atores, que fizeram parte nessa trama. Tarsísio Meire era o Juca Pitanga. Vera Fischer era a Vívia. Débora Duarte era a Katusha. Valmor Chagas era o Alberto Karani. Jardel Filho era o Barão Von Strauss. Araciba Labanian era a Maria Faz Favor. Neila Torraca era o Leandro Serrano. Joana Fon era a Melissa. Carlos Vereza era o Gabriel Pitanga. Nívia Maria era a Roberta Karani. Carlos Augusto Estrazer era o Piero Camerino. Miriam Rios era a Alexandra Karani. Tete Medina era a Cristal Camerino. Paulo Figueiredo era o Anselmo Pitanga. Simone Carvalho era a Neidinha. Armando Bogos era o Jorge Gamela. Jonas Melo era o Romulo Pitanga. Eva Todor era a Hortência Alencar. Mário Cardoso era o Albertinho. Lisa Vieira era a Ieda Caldas. Marcelo Pequi era o Cláudio. Sônia Clara era a Luciana Ravel. Roberto Faisal era o Cacau Durães. Leonardo Vilar era o Dr. Marcelo França. Maria Zilda era a Glorinha. Yara Salles era a Dona Adalva Pitanga. Yolanda Cardoso era a Dona Nina. Lajar Musuriz era o Joel. Maria Helena Velasco era a Elza. Rejane Marques era a Bartira. Diogo Vilela era o Gerson. Cissa Guimarães era a Carla. Jacira Silva era a Lea. Monique Lafon era a Danúbia. Tony Ferreira era o Jaime. Dudu Machado era o Osmarzinho. Tarcísio Filho era o Carlinhos. Isabela Bicalho era a Márcia. O Berdã Júnior era o Marcelinho. Você se lembrava dessa história? Deixe nos comentários se você assistiu essa novela, de qual cidade você assistia e se quiser, me conte quantos anos você tinha na época. Deixe também, qual novela você gostaria de relembrar, para que eu faça um vídeo bem legal. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e lembre-se de se inscrever no canal. Obrigada por me assistir. Fique com Deus e até o próximo vídeo.